Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e as suas histórias. No filme de hoje, vamos conhecer as ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a promoção das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural sustentável. Programas como Rede Brasil Rural, Documentação, Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, entre outros, são apresentados nesse vídeo institucional do MDA. Políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural sustentável, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vamos ver. A agricultura familiar brasileira é sinônimo de diversidade, de organização, de sustentabilidade e de preservação dos recursos naturais e dos saberes tradicionais. Nos últimos anos, este segmento, formado por mais de 4,3 milhões de famílias agricultoras, se consolidou como estratégico para a soberania alimentar e o desenvolvimento sustentável do Brasil. Esta vocação tem sido impulsionada no meio rural por políticas públicas executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que promovem inclusão social e produtiva com acesso ao crédito, à assistência técnica, apoio à comercialização e acesso a direitos básicos de cidadania. Políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural sustentável. Eu sou agricultora, sou filha de agricultor, sou de uma família de nove pessoas, onde a gente reside aqui, nesta casinha, na região do semiárido mesmo. Agricultura familiar, para nós, é a nossa base. E trabalhar em família é trabalhar melhor, é trabalhar com mais força. A importância da documentação é para facilitar o acesso às políticas públicas, né, que vem em benefício do agricultor. A identidade que eu fui contemplada na campanha de documentação, eu recebi ela no dia 4 de novembro de 2011. E essa campanha de documentação, ela veio favorecer e beneficiar muito, principalmente as mulheres do campo. Antigamente, só os homens tinham direito aos benefícios que vinham, né, então agora, até no cadastro do seguro-safo, as mulheres são cadastradas, no nome delas mesmo. Não é necessário que sejam viúvas para ter esse direito, não tendo marido. Ela, sendo uma agricultora documentada, ela tem esse direito. As mulheres estão se organizando, elas estão dando um salto bem maior, para que daí a gente possa acessar uma linha de crédito com valor bem mais alto, e a gente conseguir estar colocando nossa cozinha industrial, aproveitando aquilo que tem na agricultura, que é a mandioca, o milho, fazer o bolo e comercializar, vender para a merenda escolar, para ajudar e aumentar nossa fonte de renda da agricultura. Bom, a cisterna é um dos programas que eu e minha família, a gente foi beneficiado. Antes da gente ter a cisterna, a gente pegava água de mais ou menos uns dois quilômetros no balde, na cabeça mesmo. A gente também vem e recebe juntamente com essa cisterna, né, plantas frutíferas. E a gente vai, a partir daí, cultivar o nosso quintal produtivo, que vai ajudar na alimentação saudável. Quem trabalha com as políticas públicas tem que ter um olhar diferenciado para o agricultor, um olhar mais humano e mais solidário, e fazer com que os agricultores, ao precisar, essas políticas públicas cheguem até eles. Legenda Adriana Zanotto Nasci aqui, me criei aqui, estou morando aqui. Tiramandioca, faz o cachirinho, faz tarubá, tem a corupira. Tirando, depois capim na planta de novo. Eu nasci aqui mesmo, na comunidade mesmo. Antigamente, a gente via muita caça, a gente via muita madeira, né, via muito peixe. E, de uns 80 pra cá, a gente ouve muitas demandas, como invasão, muitas geleiras de fora, né, algumas invasão de madeiras, ilegal, e alguns fazendeiros também, em grandes áreas de terra. Eu moro na comunidade de Vila Brasil, região do Arapiúns, e hoje eu estou representando uma federação que representa 147 comunidades do projeto Agroestrativista Pai Lago Grande. Nós conseguimos conscientizar todas as comunidades para a criação desse assentamento, né. Nós tínhamos consciência que o que nós estávamos fazendo era através do Ministério Público, pessoas do INCRA, técnicos do INCRA, era IBAMA, era SEMA, tudo acompanhava nós nas discussões. Nós, quando fizemos o plano de utilização, foi aprovado por todos os comunitários também. Olha, o plano de utilização diz assim, é proibido entrar madeireiros e desmatar grandes áreas. Então, hoje está a defesa dos moradores, as terras estão concedidas para cada um comunitário existir para ele morar, trabalhar dentro. É que antes a gente não tinha esse apoio do governo, né, para ajudar a gente, para conseguir algum benefício para beneficiar a gente, né. Aí com a criação do Pai Lago Grande, a gente está conseguindo mais projetos, né. Eu recebi o projeto do fomento ano passado, no YouTube. Então, veio para mim o fogão, veio o motor rabeta, bacia, motor, fogão, forno, enxada, machado, o tacho para tirar tapioca, uma bicicleta, está tudo aí. Como agora chegou o programa do governo Bolsa Verde, ele já está sabendo que ele não pode desmatar. Eu recebi em janeiro, né, a primeira vez. Aí o Bolsa Verde para a gente, né, para mim, é para a preservação, né. Ver que a gente trabalha só mesmo na mandioca, aí com essa Bolsa Verde, ela dá uma ajuda para as famílias. Nós, tendo assistência técnica, nós podemos trabalhar com uma produção com qualidade. Nós não interessamos em quantidade, e sim a qualidade para arranjar o mercado para toda a produção da agricultura familiar, dos moradores, dos comunitários que existem dentro do Pai Lago Grande. e sim a qualidade para as famílias. Vim de Espírito Santo em 89, né, E a gente tinha um troquinho, então resolveu comprar essa terra aqui. A terra a gente acabou comprando barato por causa de pouca documentação, né. Então, esperando a documentação sair. Um dia faz um pedacinho de cerca, outro dia forma um pedacinho de pasto, outro dia forma um pedacinho de café. Além de você não querer ser patrão, não querer ser empregado, existe economia solidária. E é o que a gente acaba praticando aqui um pouco, né, economia solidária. A gente resolveu fazer o primeiro mutirão. Vamos fazer para ver o que dá. Fizemos o primeiro, daí um mês fizemos o segundo, e fomos fazendo, e agora estamos reunindo uma vez por semana, e eu não vejo mais como acabar. O pessoal participa com gosto mesmo. A gente reúne o pessoal do mutirão e faz uma vaquinha ou faz um serviço para ele não ir bater veneno. Então, o nosso pessoal, além de não usar, também não trabalha para outra pessoa, um fazendeiro batendo agrotóxico. Quando eu cheguei no lote, a primeira coisa que eu plantei foi o café. Café sombreado e orgânico. Então, a gente formou a cooperativa. Em Giparaná, nós temos a central, que se formou em cooperativa, a Cocarã. Nós temos cooperados em 17 municípios do estado. Então, a cooperativa tem trabalhado, então, a questão da exportação. Nos primeiros anos, a gente trabalhou só o mercado fair trade. O meu café foi todo exportado. De três anos para cá, eu não vendi mais nada no mercado interno. Aí, a gente já conseguiu credenciar 47 agricultores. E, provavelmente, a gente consiga credenciar mais 50 esse ano, dos quais eu faço parte. Esse ano, eu recebo o meu selo de agricultor orgânico fornecido pela EcoCert. O Terra Legal, para mim, ele veio para resolver o meu problema e o problema de um punhado de gente que tem aí. Para mim, todos os benefícios que eu penso além da nossa organização, virão a partir de agora com o documento na mão, né? Agora, eu posso ir no banco e acessar o crédito. Eu posso tentar botar uma irrigação para formar um alqueiro de café irrigado. Você tem um jovem de 18 anos que hoje, mesmo estando na roça, ele tem internet, ele tem celular, ele quer pôr gasolina na moto e, para isso, ele precisa desenvolver uma agricultura que dá renda. Um dos meninos que estão trabalhando aqui, toda segunda-feira, ele está fazendo 170 reais com mexerica, pocã, para entregar no PNAE. Quer dizer, puxa vida, só de mexerica, no final do mês, ele está fazendo 700 reais. Agora, na época da colheita. E depois vem outras coisas, vem a jabuticaba, vem não sei o quê. E isso é PNAE e PAA. E eu acho que isso tem que crescer mais de maneira que incentive a juventude. Música Porque a gente sempre foi empregado, né? Nós não queríamos sair fora do orgânico, né? E daí nós pensamos em ter a nossa terra própria, né? Para seguir o nosso trabalho. Música Foi decidido assim, dentro da família, né? Que você comprava, comprava, trabalhava todos juntos. E se não, se separava, você ia trabalhar de empregado. Não tinha dinheiro para comprar a terra do valor que nós queríamos, né? Aí surgiu o Caimar Ter, daqui de São Domingos, a oportunidade de nós estar financiando essa terra pelo crédito fundiário, né? Música Foi encaminhado dois projetos, uma terra para mim e a outra para o pai. O gerente do banco disse assim, não, o seu crédito foi liberado primeiro porque é um incentivo de governo para o jovem estar ficando na agricultura, né? Foi feito dois Pronaf Investimento, que é o Pronaf A, né? Foi onde que deu suporte para a família começar a organizar a propriedade e organizar a produção também, né? A nossa área de terra é de 52 hectares, né? Onde 4 hectares, tipo, é produtiva, né? O restante é tudo preservação. Música Hoje a nossa produção é em cima de horta. A nossa horta é toda orgânica. Os produtos são comercializados em feiras ecológicas, né? Tem ponto de vendas também. E também tem uns programas de governo que nós estamos entregando essas alimentações, né? Que é o PA, merenda escolar também, né? Que é uma venda garantida que nós temos também durante o ano, né? Eu disse, é um grande estímulo para nós estar aumentando a produção também, né? Que aumenta a produção, aumenta a renda e tu vai investindo cada vez mais, né? Música Nós também acessamos um programa do Mais Alimento, né? Onde foi adquirido um trator, tipo, que se adequava para a produção da propriedade, né? Um trator e uma encanteiradeira. Está ajudando nós a aumentar a produção e diversificar também, né? Os incentivos também que tivemos nas políticas públicas, né? Foi para estar mantendo, tipo, a família na propriedade, né? Nós temos três irmãos, né? Estão os três irmãos trabalhando em casa e gerando renda na própria propriedade. Música A vantagem de tu estar produzindo orgânico é que tu está produzindo saúde, né? Tanto para a família como para o consumidor que está consumindo o seu alimento também, né? Música Música A gente plantava nessa propriedade milho, soja, aipim e criavocado e suíno, né? Mas a gente mantinha o solo totalmente limpo. E desde 1995 eu comecei a mudar todo esse sistema. Eu via que isso era insustentável continuar tendo tanta erosão para produzir. Nessa área aqui, oito, dez anos atrás, tinha tanto câncer cítrico que eu cheguei a não mais colher laranja. E com o assombramento, com o equilíbrio do solo, todo esse sistema acabou não só com o câncer cítrico, com a pinta preta e também a verucose. A própria natureza tem a capacidade de produzir a matéria orgânica. Música Hoje ela virou meia floresta. Produzir cítrus e panano num sistema florestal sem levar insumos de fora para dentro, cada vez sendo mais sustentável. Música A média da produção aqui na propriedade está em torno de 100 a 130 toneladas. O destino da produção é através da cooperativa EcoCitrus, que eu sou associado já há 16 anos, e toda ela é transformada praticamente em sucos. Eu estou usando as linhas do Pronaf. Eu fiz um Pronaf agroecologia para comprar uma caminhonete para fornecer a renda escolar no meu município. Eu forneço o cítrus e a panana para escola, creche e contraturno. As políticas públicas são importantes para a pequena propriedade poder se desenvolver melhor e aumentar a sua produção e ter uma renda melhor. O Inácio Rohr é o processo mais sustentável que eu conheço de agricultura e principalmente da citricultura aqui da região. Porque ele tem uma propriedade que é totalmente sustentável, não depende nem dos insumos da própria EcoCitrus. O EcoCitrus fornece toda a adubação necessária para a propriedade a custo zero para os sócios. Atualmente, nós utilizamos o Pronaf agroindústria para concretizar o nosso projeto de produção de sucos, que nós estamos em processo de montagem, junto com a fábrica de óleos essenciais que já está em funcionamento. A fábrica de sucos e a fábrica de óleos essenciais é a concretização, o domínio da cadeia de cítrus dentro do nosso sistema de produção aqui da região. Hoje nós estamos bem melhor do que nós estávamos na produção convencional. Com todo o processo que eu desenvolvi nesses 36 anos na agroecologia, o que mais me faz feliz é eu deixar a propriedade melhor para os meus filhos, como eu a recebi. Sim, a gente procura transmitir isso sempre para os filhos, falando e mostrando e mesmo comparando coisas, procurando que eles entendam que essa vida é uma vida bem melhor. Música Música Desde criança eu já nasci, nasci em camoeira. Eu, meus pais, meus irmãos, tudo mexendo com a calvoeira. Mas aí a gente viu que a gente mexendo com a calvoeira, a gente destruía o barulho, que era uma renda para a gente, e a favela. Aí o Beto veio e começou a conversar com a gente no assunto da rede, para a gente colher barulho, que era uma coisa que era uma renda a mais para ajudar a família. Aí a gente começou a trabalhar com ele. É muito melhor a gente colher as frutas, do que destruir tudo. A rede de comercialização solidária surgiu de uma necessidade dos agricultores, extrativistas, dos tradicionais, dos pescadores, dos vazanteiros, para organizar as pessoas para a comercialização e para trazer para nós o desenvolvimento local sustentável. Então toda a nossa discussão, ela é baseada para ser feita na família. E quando você faz na família, ela vai ser captada por alguém e ser repassada e dada continuidade também por alguém. O carro-chefe nosso aqui é o barulho, depois vem a favela, que é um produto medicinal. Em algumas comunidades, a favela chega a 40% da renda anual das famílias. Mas a gente trabalha com a sucupira, com vários produtos de casca, raiz, com as plantas medicinais, com os temperos. Hoje a rede trabalha com mais de 200 itens do Cerrado, da biodiversidade do Cerrado, tanto cultivado quanto plantas nativas. E a gente trabalha, continua trabalhando desde a produção até a comercialização com a agroindustrialização. Nós acessamos as linhas para merenda escolar, tanto do PNAE quanto do PAA, acessamos os PRONAFs até o Mais Alimento. No caso do PNAE, a cooperativa, desde 2010, quando foi aprovada a lei, ela tem trabalhado com esse programa e esse programa tem ajudado bastante a estruturar a cooperativa, porque são grandes volumes de matéria-prima que a gente precisa trazer das comunidades, no caso de Laçãs, para poder fazer o processamento e fazer as entregas às prefeituras. O produto que a gente mais vende hoje é o cookies, que é um biscoito integral de abaru, mel, gergelim e farinha de jatobá. Esse biscoito alavancou vários produtos dentro da rede, no caso o plantio de gergelim, a coleta do jatobá para a extração da farinha. O PAA, ele é tão importante que ele, além de comercializar os nossos produtos, que vêm do extrativismo e vêm da agricultura familiar, que deixa a renda no local para as famílias e depois ele ainda volta como alimento para os nossos filhos. O trabalho da rede veio mostrar para nós e para a sociedade brasileira que é possível se viver no Cerrado, colher nas coisas que o Cerrado oferece e ter uma vida digna. Melhorou na nossa forma de viver, de conscientização, de entendimento e de conhecimento dos nossos direitos. Quando a gente começa a se sentir um cidadão capaz de discutir em políticas públicas, você já nota que ali houve um grande crescimento. Nós vamos vender para você a nossa produção, ela é produzida como se fosse para a nossa família consumir. Porque para nós tudo é uma família e tudo, quando nós vamos produzir para comercialização, nós já vamos produzir com o mesmo cuidado. Com o cuidado da parte natural quanto com o cuidado ambiental. E social, porque nós estamos tentando fazer um trabalho com justiça de distribuição de renda. Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para saber mais das políticas públicas de apoio ao desenvolvimento rural sustentável, acesse o site www.mda.gov.br. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri